A imagem do drone faz uma imagem espetacular das regiões da Ucrânia, a área destruída e mostra os bombardeios russos, vejam a imagem, vou mostrar para vocês aqui O drone faz uma filmagem e mostra os bombardeios das regiões da Ucrânia, a Rússia já invadiu boa parte lá, mas está tendo resistência, muitos tanques russos sendo destruídos Em terra a Ucrânia está tendo muita resistência, a Rússia está tendo prejuízo, seus veículos sendo destruídos por um bombardeio russo, bombardeio da Ucrânia E o que eu vejo aí, o Putin não está sendo fácil a vida dele não, apesar que provavelmente os Estados Unidos vão mandar tanques, vão mandar armas para os ucranianos Você vê aí que não está fácil muito para a Rússia não, né, você vê os caminhões aí destruídos, né, olha lá, eles bombardeando os soldados russos ali, né, e tem mais imagens aqui Principalmente do bombardeio, né, a tecnologia é tão avançada que os caras, eles sabem até o local que os caras estão ali e jogam bomba, né Então, eu vejo aí nas regiões, muitas famílias largou aí, né, principalmente, principalmente, é, muito, o país aí está, assim, aceitando a entrada dos imigrantes da Ucrânia Principalmente fugindo aí da guerra, e mais milhões aí, né Ainda tem uma notícia que saiu aqui no Brasil, que uns deputados aqui do MBL foi lá, se aproveitar lá Aí vazou um áudio aí, chamando elas de pobres e fáceis, né Então, é, isso é, a gente fica triste, e surge o nome do Brasil aqui, né E eu fico triste por causa que as pessoas lá estão todos desesperados e vai muitos brasileiros lá querem se aproveitar E lá tem muitas mulheres bonitas, né, lá é mulheres bonitas mesmo, né E estão passando o pior momento e muitos aqui vão se aproveitar lá, né E não é só o brasileiro, mas os de fora vão lá se aproveitar das mulheres lá, isso eu acho absurdo E o deputado aí foi punido aí, e poderá perder o mandato, né E isso, porque um, um vazão alto deles, é, 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 áudio de privado, né Então, é absurdo, e, então, a região já está sendo destruída Muitas famílias perderam seus lares ali, e provavelmente vão passar pior momentos aí, financeiros, né Pior momentos financeiros Esperamos que os brasileiros ajudam lá Estão tendo campanha para arrecadar alimentos Arrecadar coisas pessoais para ajudar as famílias ucranianas Sabe qual é a Rússia? A Rússia vai ter que pagar todas as consequências que fizeram Eu acho que eles têm um problema com os Estados Unidos Eles têm problema com outros países Mas não deveriam ter feito isso Por causa que a guerra traz muita crise Traz desastres familiares E por causa da ignorância humana Se eu penso em dinheiro Mas na vida nem aí E provavelmente milhares de ucranianos perderam a vida Por essa irresponsabilidade da Rússia E eu quero ver se a Rússia vai arcar as consequências dessa guerra Se vão devolver os lares para a família ucraniana Para recuperar a cidade Vai gastar bilhões, bilhões mesmo para reconstruir a cidade Porque a cidade está toda destruída Está toda destruída Está toda destruída Está toda destruída mesmo Você vê que a Rússia destruiu E vai arcar as consequências Vai arcar as consequências Destruição por Isso é coisa de pessoas mente fracas Pessoas que não tem noção do que está fazendo O presidente é irresponsável Porque a guerra lá atrás E afeta o mundo inteiro Você vê Cada país depende do outro Então é triste A gente fica triste mesmo Fica triste mesmo Então fica triste mesmo Esperamos aí que acabe logo isso Só isso Muito obrigado a todos aí Se inscrevam no meu canal E aí Obrigado.